Olá, eu sou o Douglas Schneider, fotógrafo do Jornal do Brasil, também estou no blog eu-sou-fotógrafo.com Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Id Gomes, estão lembrados de mim e de outros vídeos no eu-sou-fotógrafo.com Hoje vocês vão acompanhar a primeira parte da entrevista com um grande fotógrafo, Ayrton Camargo, vai falar do início da carreira dele na fotografia e vocês vão acompanhar agora. Vai daí, Muzel! Olha, aos 14 anos de idade eu ganhei a minha primeira câmera fotográfica, foi um concurso de boliche no meu colégio, no São Vicente de Paulo, e eu ganhei uma máquina fotográfica. E, a partir dali, eu usava filme 126. A partir dali eu soube que era o meu destino, era o que eu gostava, era o que eu queria ser na vida, porque eu sempre comecei a curtir, desde aquele momento, tudo que eu via documentário em filme. Se eu for à lua e não fizer uma foto, eu me senti como se não tivesse ido. Eu preciso fotografar tudo, é quase um toque. E depois eu segui minha vida normalmente, estudei, fui para a faculdade de engenharia, fui para a faculdade de arquitetura, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia eletrônica, mas não teve jeito. Fui para a comunicação, mas o jeito era fotografia mesmo. O primeiro trabalho, ou seja, o primeiro pagamento que eu recebi por uma foto, foi umas fotos de uma igreja, a igreja Nossa Senhora da Salete, ali no Largo do Catumbi, que foi feita por um calendário da igreja. E foi a primeira vez que eu fiz uma foto e recebi um pagamento por ela. Isso seguiu, dali eu passei a fazer fotos de diversas coisas, corrida de motocicleta, corrida de motocross, foto de modelo, foto de... Até coisa de casamento, mas era tudo assim, sempre em troca de receber um pagamento. Com esse pagamento eu ia investindo em comprar outras câmeras, em comprar outras lentes e tudo. Então ali eu comecei a me profissionalizar. Mas entrar mesmo assim, profissionalmente, numa empresa como fotógrafo, eu entrei em 1976, quando eu fiz um concurso para a Manchete, que era a antiga editora Bloch. Eles tinham um concurso que era para você ser um dos fotógrafos da equipe. Eu me lembro que na época tinham 920 candidatos, numa prova teórica, dessa foram escolhidos 90, que foi dado um tema, que era as obras do metrô no Largo do Machado. E todos esses 90 fotógrafos saíam para fotografar no Largo do Machado, cada um recebia um rolo de filme de slides e um rolo de filme preto e branco. E aí você tinha um horário, de tal hora até tal hora, todo mundo naquele mesmo dia, no mesmo local, tinha que fotografar e as fotos iam ser analisadas pelos editores de fotografia da Revista Manchete, da Geográfica Universal, da Manchete Esportiva. Esses 90 depois foram selecionados 30, e esses 30 nós ficamos seis meses, três meses, perdão, fazendo workshops. Três vezes por semana com diversos fotógrafos da empresa. Tinha o Orlandinha Brunhosa ensinando fotografia de esportes, tinha o Newton Ricardo ensinando fotografia de estúdio, cada um na sua área mostrando uma área específica da fotografia. E depois esses 30 selecionaram 10, que nós passamos seis meses fotografando, acompanhando os outros fotógrafos das revistas como estagiários. Depois esses 10 foram selecionados, os cinco que foram contratados. Esses cinco contratados, eu me lembro que estava eu, estava o Ricardo Beliel, Ricardo Azuri, o Agnaldo Ramos, e tinha um quinto, que eu não me lembro agora. Esses três continuam na ativa, fotografando bastante, e o quinto eu juro que eu não me recordo o nome agora. E aí comecei a fotografar lá na Manchete, fazendo foto de jornalismo, fazendo de tudo. Fazendo paisagem, esporte, moda, novela, acidentes, travesti, delegacia de polícia, surf, fazendo um pouco de tudo. Você lembra que máquina você ganhou? Não, a gente usava o próprio equipamento. Não, que máquina foi a sua primeira? A minha primeira máquina foi uma Pentax K500, SP500. Não era K não, era Pentax SP500. A velocidade máxima era 1 por 500 em segundo. E eu comprei Pentax, a minha primeira câmera. Depois, a minha segunda câmera foi uma Minolta, inspirada pelo David Hamilton, que era um fotógrafo que fazia muito nu na Inglaterra e na França. Eu adorava o estilo dele e ele usava a Minolta e eu fui para a Minolta. Fiquei com a Minolta até janeiro de 1977, quando eu fui assaltado no dia 7 de janeiro de 1977. E levaram todo o equipamento. Na época, foi muita coisa que foi roubada. Todas as câmeras, todas as lentes, todos os filhos, o carro, tudo. Eu estava voltando de uma pauta e fui assaltado em Ipanema, entrando na porta do prédio. E aí, então, como todo mundo na manchete tinha Nikon, eu resolvi comprar uma Nikon, que era para poder facilitar de usar as câmeras da Block, usar as lentes, perdão, da Block, usar as lentes de outros fotógrafos também. Então, fui para a Nikon. E aí, nunca mais larguei a Nikon. Depois que experimentei, nunca mais troquei por nenhuma outra câmera. Sempre continuei com a Nikon até hoje. Olha, aconteceu muita coisa na manchete. Tem muita história engraçada. Tem umas que eu não posso contar em público, mas tem duas que são engraçadas. Uma foi uma vez que me passaram uma pauta que era para fotografar. Um travesti ali na Glória, ali na Lapa, na rua Mendes Sá. E ao chegar lá para fotografar, o carro da redação me deixou na portaria. E subiu eu e o repórter. E quando chegou lá, o repórter começou a entrevistar o travesti. O travesti estava nu. E não parava de ficar espremendo espinhas, tirando aquele puizinho nojento, que estava me dando uma certa aflição para estar ali fotografando. E num certo momento, o travesti foi no quarto, resolveu alguma coisa. E eu virei para o repórter e falei, olha, eu vou lá embaixo e já volto. Mas eu fui embora e não voltei. Eu fui direto para a redação e falei assim, olha, eu não estava tendo mais estômago para fotografar aquelas cenas e desisti. E o repórter ficou todo chateado comigo. Ficou um tempão sem falar comigo porque eu tinha abandonado ele lá. Depois tiveram que mandar um outro foto para fotografar o travesti. Mas a cena estava muito dantesca, estava muito down, muito baixo astral. Eu não consegui lidar com aquilo na época. Eu tinha 20 anos, sei lá. Hoje talvez eu conseguisse, mas na época eu não consegui. E aconteceu um monte de outras, né? Como toda parte do jornalismo, você não tem umas coisas bem malucas. Entendi. Aí você começou na manchete, mas depois você saiu da manchete. Para onde você foi? O que você foi fazer depois? Olha, a minha saída da bloca é uma história bem interessante. Eu era muito Caxias na bloca. O horário era de nove às cinco, nove às seis. Eu chegava às sete e saia às onze. Ah, por quê? Porque eu era obcecado por fotografia e eu queria crescer. Então eu chegava mais cedo e saia mais tarde porque eu ficava tentando ver se rolava uma pauta legal para fotografar. E teve um dia que já eram umas oito horas da noite. Já tinha todo mundo embora, né? Eu sempre ficava por lá arrondando, né? Que nem cão farejador procurando ver se alguma redação tinha alguma pauta legal de algo para fazer. E aí eu subi no oitavo andar, que era onde ficava a redação da manchete. Aí não tinha mais ninguém. O pessoal já estava indo embora, tinha pouca gente por lá. E de repente o telefone da mesa da editoria de fotografia, que era do Roberto Mugiati, tocou. Aí não tinha ninguém e eu fui lá e atendi o telefone. Aí o cara perguntou, ah, o Roberto está aí? Aí eu falei assim, o Mugiati? É, é, eu quero falar. E era uma voz carregada com sotaque. Gringo. Era um alemão. Ele falou assim, eu queria falar com ele. Eu falei assim, não, ele não está, ele já foi embora. Ah, lá na editoria de fotografia, lá embaixo também não tem ninguém. O chefe da fotografia era o Gervásio Batista. Eu falei, olha, acho que o Gervásio também já foi embora. Você queria falar com alguém especial, deixar algum recado? É, é que eu estou querendo falar com um fotógrafo daí, um novo, parece um garoto novo, o Ayrton Camargo. Eu falei, sou eu. Aí era o Klaus, ah, você é Ayrton? Eu falei, sim. Ah, meu nome é Klaus Maia, você não me conhece? Eu falei, não, já ouvi falar de você. O Klaus era um puta fotógrafo, super renomado, que tinha sido fotógrafo da Manchete. Ele, ah, você está feliz na Manchete? Eu falei, como assim? Porque eu tenho acompanhado o seu trabalho e gosto muito. Eu queria que você viesse trabalhar comigo. Eu falei, mas eu comecei a trabalhar aqui há pouco tempo. Ele, vem conversar comigo, vou te pagar muito mais. Aí eu, tá, mas onde? Aí ele me deu o endereço. E no dia seguinte eu fui conversar com o Klaus, em Santa Tereza. Ele tinha uma agência chamada Câmera 3, Câmera 3 Fotografia. Eu fui conversar com o Klaus, ele virou e falou assim, quanto você ganha no Manchete? E eu lembro que na época era assim algo tipo 6 mil, não sei que dinheiro que era. Eu ganhava 6 mil. Ele falou assim, eu pago você doce do meu bolso, se você não saturar mais do que isso com os trabalhos freelancer que eu vou te dar. Todo mês, se você não conseguir ganhar, eu dou 12 mil pra você do meu bolso. Ah, você vai ganhar mais. No dia seguinte, eu cheguei na Manchete, fui direto no oitavo andar e fui falar com o Pedro Jacques Capeller, que era o Jaquito. Que era o segundo na empresa, abaixo do Adolfo Bloch. Falei, Jaquito, eu vou precisar sair. Ele, como não sei o que, porque o Jaquito gostava muito de mim. Ele me dava muitas pautas legais pra fazer. No dia da confusão do travesti, ele me apoiou, porque queriam me punir, porque eu tinha abandonado a foto. E o Jaquito me apoiou. O Jaquito me dava dinheiro pra comprar equipamento especial pra mim. Ah, eu quero que você treine futebol. O que você precisa? Falei, olha, eu não tenho monopé, não tenho uma lente grande. Quanto custa um monopé? Eu falei na época, ele tá aqui o dinheiro. E a lente, vamos mandar te darem uma pra deixar com você lá na fotografia. E aí o Jaquito ficou muito chateado. No outro dia seguinte, eu comecei a trabalhar com o Klaus. Eu nunca esqueci a data, porque era o dia do meu aniversário. Foi 28 de agosto de 1978. Eu comecei a trabalhar com o Klaus. E no primeiro mês, eu faturei 28 mil. Então o Klaus não precisou dar do meu bolso. 28 mil, de novo, não sei que dinheiro que era. O Klaus não precisou dar os 12 do meu bolso. No final do mês, ele viu, quando a gente rachava, né? Que era 50%, 50%. 50% para a agência, 50% para o fotógrafo. Ele virou, viu? Eu te falei que eu não ia precisar tirar do meu bolso. E eu ganhei 28 mil, que era muito mais do que eu ganhava na Manchete. Você ficou quanto tempo na Manchete? Depois que você foi efetivado? Um ano. Um ano só? É. Fiquei de 77 a 78. E com o Klaus, eu fiquei de 78 até a minha próxima aventura, que começou em 82. Entendi. E o que você fazia para o Klaus? O Klaus é uma agência de fotografia muito genérica. A gente atendia revistas de nu, atendia revistas de reportagem, atendia quatro rodas para fazer coisa de carro, atendia revistas alemãs, Bundt, Gary Spiegel, atendia a Black Star, que era uma agência dos Estados Unidos. A gente fotografava a visita do Papa, fotografava fotos corporativas para Exxon, para Ford. A gente fotografava para a agência de publicidade. O cara fazia uma foto de engarrafamento na Avenida Brasil para um anúncio de qualquer coisa. A gente corria para a Avenida Brasil para fotografar engarrafamento. Era uma agência muito legal, porque ela era uma agência no estilo da Black Star americana, no estilo da Gamma, francesa, da Sigma. E a gente atendia um mercado muito amplo de fotografia. Não era só fotojornalismo, entendeu? Então, era uma grande escola. O Klaus foi o meu pai da fotografia. Foi o meu professor de fotografia. Foi um ídolo para mim. E o que é a partir daí que você começou a entender como fotografia? Porque, basicamente, quando a pessoa trabalha só numa área, ela entende aquela fotografia como a coisa certa é se fazer e tem um estilo padrão que, basicamente, não sai muito do estilo. É verdade. Como é que é entrar num outro tipo de trabalho e você vê que, pô, eu não sei nada. Continuo não sabendo nada. Quando eu entrei em fotojornalismo, no meu caso, eu não sabia nada. Aí, pô, eu aprendi a foto mais de jornalismo. Aí você mudou. Como é que foi? É, eu acho que foi muito enriquecedor para mim, porque eu vinha daquela escola só do jornalismo, daquela foto documental, instantânea e rápida e que não podia perder. Mas, ao mesmo tempo, na época que eu trabalhei na Manchete, como eu falei, os editores gostavam muito do meu trabalho e foram me abrindo portas. Por exemplo, o Zé Wigwelder investiu em mim e fazer geográfico universal. Então, viajei pelo Nordeste, pelo interior do Brasil, fazendo fotos só para geográfico universal, paisagem, coisas culturais. O Mugiati, na Manchete, me dava ensaios sobre o Rio Antigo, ensaios sobre... O pessoal da Fatos e Fotos me mandava fotografar novela na Globo, se tinha que fotografar no silêncio, pegar os atores durante as gravações. Tinha um editor na Manchete Esportiva, que eu, infelizmente, não me recordo o nome dele agora, que falou, pô, você não quer tentar esporte, porque o Jaquito queria que eu fizesse futebol, mas eu não gostava muito de futebol. Mas ele me deu para fotografar corridas de lancha, corrida de motocross, porque eu já tinha experiência, porque eu fotografava isso antes como freelancer. Então, eu fui fotografar corridas pelo Brasil afora, corrida de carro, corrida de Fórmula 1, corrida de moto, corrida de lancha. Então, eu já vinha me enriquecendo por esse caminho. Quando chegou na Câmara 3, o leque abriu mais ainda, porque era como eu falei, ah, eu já tinha uma foto de engarrafamento na Vida Brasil para uma agência de publicidade. Aí, às vezes, a agência de publicidade precisava de uma foto linda, aérea do Rio de Janeiro. Aí, o Klaus falava assim, bem, ligava para a Black Star nos Estados Unidos e falava, pô, você não quer fazer uma matéria sobre o Rio? Aí, a Black Star falava, pô, tá, tá legal. Aí, o Klaus investia em alugar um helicóptero e eu saía voando pelo Rio fazendo zilhões de fotos aéreas do Rio. E aí, a gente tinha um monte de material rico para oferecer para a gente de publicidade e para mandar para a Black Star nos Estados Unidos. Maravilha, pessoal. E aí, gostaram? Vai lá no Facebook, curte a página do Eu Sou Fotógrafo lá, dá uma conferida no blog, dá um joinha lá no Facebook. Em breve, a gente vai ter as outras partes da entrevista. Abraço. 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 Abraço.